Olá, ouvinte Global Mentoring Group, Cláudio Brito falando. Estou recebendo hoje aqui Agostinho Nunes Neto, facilitador do Empretec. Ele está tirando o doutorado dele em psicologia, daqui a pouco ele vai se apresentar, falar um pouco mais das andanças aí pelo mundo. Mas eu sei que o Agostinho hoje tem conduzido um seminário bem interessante a respeito de conflitos e as oportunidades que ele gera se nós conseguirmos entender direito as raízes dele, entendermos como a gente pode direcionar uma energia que é tão poderosa que vem dos conflitos. Lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. faça parte de um grupo internacional de mentores. Agostinho, é um grande prazer receber você aqui. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco dessa tua experiência aí para quem está ouvindo a gente. Ô Cláudio, o prazer é meu, né? Pela nossa amizade aí já de muito tempo. Você também, né? Trabalhamos juntos no Empretec. Um prazer imenso estar aqui com você conversando. Como você falou, meu nome é Agostinho Lunes Neto. Estive aí em Portugal, tivemos a oportunidade de estar juntos aí também. Estive com esse workshop chamado Conflito vs. Oportunidades. Estive também já no México esse ano. Estou indo para a Argentina agora com esse trabalho. E ele é fruto da minha experiência realmente com treinamento para empreendedores, né? Assim como empreendedor também, porque também tive e tenho ainda empresa. Tive seis empresas e ainda tenho empresa de treinamentos aí há 23 anos. É fruto da minha experiência também como psicólogo, né? Que me formei em psicologia aí recentemente. E estou finalizando o doutorado em psicologia e cujo tema é conflito, né? O que eu trago nesse trabalho é dizendo que a parte de conflito, ela só tem coisas positivas, né? Se você souber trabalhar esses conflitos. Porque ele é só o início de algo que pode fazer com que a empresa evolua, com que a empresa inove, né? Com que a pessoa evolua e com que a empresa inove, né? Então, se a pessoa souber trabalhar esses conflitos, tanto o funcionário quanto o empresário, o profissional liberal, então isso serve para qualquer pessoa, ela só tende a evoluir. Porque os conflitos são benéficos. É só você saber que eles são inevitáveis até para o próprio crescimento da pessoa e saber que eles têm uma origem, né? E a maioria deles, né? Eles têm uma origem em padrões que você vem trazendo da infância, da sua relação com o pai, com a mãe, da forma como você lidou com esses conflitos, da forma como seus pais lidavam com conflitos, com os seus avós e aí todas as gerações anteriores. Você está seguindo aí o que gerações anteriores faziam, né? O CAES fala muito da questão do pacto, do pacto denegativo e do contrato narcisista, né? O contrato narcisista é isso. Quando nasce uma criança, é como se a família fizesse um contrato inconsciente com ela, dizendo assim, ó, nós vamos te aceitar aqui, só que você vai ter que seguir as regras da família. Nós vamos te cuidar, te dar amor, te dar carinho. E assim também é numa empresa, né? Em qualquer instituição, nós vamos te aceitar aqui como funcionário, como um novo membro da nossa equipe, mas nós temos um padrão aqui a seguir, normas, nós temos... E eu não estou falando só daquelas regras escritas, eu estou falando daquilo que não está escrito. Uma empresa que já existe há 100 anos, por exemplo, ela está seguindo ainda os participantes, as equipes que compõem essa empresa, estão seguindo ainda padrões que aconteceram desde o início, desde a fundação, seguindo aquilo que é originário, do fundador dessa empresa. O CAIS fala que isso é um pacto inconsciente, né? Ou seja, as pessoas vêm repetindo de forma inconsciente o que se fazia muitos anos atrás pelos fundadores da empresa, assim como uma criança e nós, hoje, como adultos, repetimos padrões de gerações anteriores, né? Então, quando você percebe esses padrões, e esses padrões se conflitam com as novas equipes, das novas empresas, das novas relações que você tem, e aí surgem os conflitos. E aí, se você sabe, se você se conhece, se você sabe que esses conflitos estão vindo, e que você traz com você muita expectativa inconsciente de resolução de coisas anteriores, se torna muito mais fácil de você lidar com os conflitos atuais. Gostinho, eu queria aprofundar um pouco nisso, falando um pouco da origem da tua pesquisa, né? Eu sei que você está aí finalizando a tua tese de doutorado, mas provavelmente isso veio de um incômodo pessoal, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, e onde isso tem te levado. Que benefícios, além dos que você já citou, você sentiu com você mesmo, no momento que você passa a estudar os conflitos? Muito bom, Cláudio. Obrigado por perguntar. Porque isso retrata o que se passou também na minha vida pessoal, e na minha vida profissional. Eu, como consultor de empresa, como treinador de empresários, de empresas, né? Eu fui contratado por uma empresa, isso aconteceu em várias, mas uma delas me chamou muita atenção. Um grande empresário, com várias filiais, me chamou para a gente se reunir, eu já estava fazendo um trabalho com eles há tempo, eu já conhecia há tempo, mas a gente reuniu os gerentes deles, locais, de cada cidade, e esses gerentes, quando eu cheguei, eles disseram assim, Agostinho, graças a Deus você está aqui, porque a gente não está suportando o chefe, né? E eu conheço muito bem o chefe, conheço a família, conheço há muito tempo, são pessoas que eu já conheço há mais de 15 anos, e eu sei que esse chefe, ele não tem uma boa relação com o pai, né? Tem uma relação muito conflituosa com o pai, e consequentemente uma relação, olha, falando consequentemente, mas ele tem uma relação muito conflituosa também com os funcionários. E foi isso que me chamou a atenção, né? E me chamou a atenção minha história familiar também, meus conflitos com meu pai, se isso também influenciava nos conflitos que eu tinha com os funcionários. Eu já tive muita gente trabalhando comigo, eu já tive umas seis empresas. E daí, esse foi meu tema de doutorado, né? O que que é essa relação que o filho teve com o pai, o quanto impacta na relação que ele tem com as outras pessoas? E eu precisava fechar isso numa amostra, né? Então, eu pesquisei 15 empresários, muito a fundo, né? E um questionário aberto, e um questionário ad hoc, que é um questionário em que são perguntas objetivas, né? Como naquela escala Likert, que a gente chama, de 1 a 5. E daí, para saber como é que é a história de vida desse empresário, principalmente a relação dele com o pai, e como é a gestão hoje dele com os funcionários, né? Como é que funciona. Para saber se uma coisa realmente estava interligada com a outra. Porque minha hipótese de pesquisa é de que uma relação interfere na outra, né? Assim, basicamente, seria assim, quanto mais conflitos você teve com o pai, mais conflitos você vai ter com o funcionário. E eu fechei essa pesquisa, a tese está pronta, são 300 páginas, já foi, já está aprovada lá na Argentina pela minha orientadora, e foi para a direção, né? E daí, agora, para a direção da universidade, e agora a universidade, o próximo passo é montar a banca para eu fazer a defesa da tese. Mas, assim, a tese está concluída, né? E ficou um trabalho muito interessante. Assim que eu puder divulgar, já está traduzido, inclusive, para o espanhol, eu acredito aí que, no espaço de dois meses, já vamos poder defender a tese. Então, é isso. Vem dessa história da minha própria vida pessoal e dos trabalhos que eu fiz observando, né? Muito do que se faz numa tese de doutorado, vem da própria história pessoal da pessoa, toda a curiosidade dela por um tema, da paixão dela por um tema, e do que tem a ver também com ela, e do que ela observa, né? No trabalho, na vida cotidiana. E isso, para mim, foi fundamental para montar esse trabalho. Agostinho, eu tenho duas perguntas que elas estão encadeadas, né? A primeira delas é se é possível resolver. Quer dizer, eu tenho consciência disso, né? Eu tive uma relação também, acho que com a grande maioria, né? Com alguns conflitos com o meu pai. Trabalhei isso durante vários anos, continuo trabalhando, de vez em quando aparece alguma coisa. E eu sei que, tendo consciência de muita coisa, eu consigo mudar. Outras ficam no automático. Quando eu vejo, eu já estou ali no automático, né? Representando algo que era muito parecido com o meu pai. E o segundo ponto é se esse aprendizado é possível ser ensinado. A gente está falando aqui com mentores, né? Será que um mentor, aprendendo técnicas com você, ele pode direcionar isso também para o mentorado dele? Como é que você vê essas duas questões? Com certeza, com certeza. Porque a primeira coisa é trazer para a consciência, né? Esse conflito que você teve com o seu pai, dê graças a Deus, porque todos tiveram, todos têm, né? Inclusive os que não admitem que têm, ok? Não, eu nunca tive conflito com o meu pai, eu não tenho conflito hoje, na realidade teve, né? Isso também é explicado por Freud, né? Esse é o medo do parricídio, que a gente chama. É o medo de enfrentar o pai, porque o Freud fala em Totem e Tabuco, você tem que matar o pai, pelo amor de Deus, simbolicamente, né? Ou seja, você tem que enfrentar ele, porque ao enfrentar o pai, você enfrenta as outras pessoas também. Quando a pessoa diz que não teve conflito com o pai, ela também tem muita dificuldade no conflito com as outras pessoas. Ela evita o conflito, e isso é muito salutar o conflito, ok? São o tipo de pessoas que aceitam passivamente quando vem alguma agressividade, por exemplo, pra cima delas, falando de uma forma muito simples, né? Então, trazer pra consciência isso é fabuloso, é fabuloso. Daí que eu tive conflitos com o meu pai, graças a Deus, né? Reconhecer esses conflitos já é um ponto muito bom. E saber que isso impacta, que isso vai impactar muito na forma como você vai lidar com esses conflitos com as outras pessoas. Então, isso é prática, é muito possível de ser ensinado, né? De ser passado, de você entender que as outras pessoas entendam e passem a lidar com eles também. Agora já se trata de algo experimentado já, né? A gente fez isso no México, fez isso aí em Portugal, vou fazer agora na Argentina, fizemos no Tocantins, aqui no Brasil também, a convite do Sebrae Tocantins, né? E sempre com equipes maravilhosas, né? Com pessoas maravilhosas, com parcerias maravilhosas. Então, é possível sim, porque na hora que você traz pra consciência opa, eu tô repetindo o padrão nesse momento, eu tô querendo resolver aqui com o funcionário da mesma forma como eu resolvi com o meu pai, calma, aqui a situação é diferente, é uma outra situação, é um novo tempo, né? Uma outra época, então eu preciso me adaptar um pouco a essa situação. Mas isso sempre agradecendo a tua origem, o convite, a relação que você teve anterior, porque isso tudo tá interligado, isso acontece com 100% das pessoas. Então, ao reconhecer e seguir alguns passos pra isso, você consegue trabalhar isso, assim, consegue ensinar, consegue fazer com que as pessoas, trazendo pra consciência, elas consigam lidar com isso. Agora, Agostinho, você trouxe um ponto aí que eu já vi acontecer, né? Pessoas falando assim, não, minha relação com o pai foi maravilhosa, eu não tive nenhum problema com ele, foi um pai exemplar, e eu sempre ficava na minha cabeça aquela ideia, será, né? Será que essa pessoa tá sendo realmente honesta? No caso, eu estava no papel de mentor, né? Como é que eu poderia ter extingado um pouco mais o meu mentorado a reconhecer isso? Ou não é possível fazer isso? Talvez insistir seria pior pra relação? Me fala um pouco dessa perspectiva aí. Perfeito, perfeito. Ela admitir ou não, não faz muita diferença. Os conflitos houveram, sim, e isso fez parte da relação, porque você discordar do outro, quando a gente fala de conflito, você gosta de peixe, tua esposa gosta de carne, isso é maravilhoso, e vocês precisam entrar num acordo sobre isso. Isso já é o início de um conflito. Pra onde é que nós vamos almoçar? Vai ser num restaurante que tenha peixe, que tenha carne, né? Eu fiz o curso de negociação da Universidade de Harvard, estive lá em Harvard, em Boston, melhor curso de negociações do mundo, né? E você tem que trabalhar também a questão dos sete itens de Harvard pra você se dar bem em uma negociação, no caso aí um conflito, é o relacionamento, um dos itens de Harvard. Ou seja, sempre que você está com alguém, seja com esposa, filho, um concorrente, qualquer pessoa que você está negociando ou tem um conflito, como é que vai ficar tua relação depois com essa pessoa, né? Então, no mínimo, essa relação tem que ficar igual, né? Ou não piorar a relação. Agora, você avança na negociação e no conflito se você melhorar a relação com essa pessoa depois que você está resolvendo esse conflito com ela, depois que você resolve. Então, quando você vai conversar com alguém, a primeira coisa, o primeiro passo do nosso trabalho nesse treinamento de conflitos e oportunidades é acolher a pessoa, e eu já trago o Roger junto, né? É acolher a pessoa do jeito que ela estiver. Se ela estiver brava com você, se ela estiver dizendo que ela nunca teve conflito, acolha isso. Acolha, porque nós estamos falando, a maior parte do que nós estamos falando são de padrões inconscientes. Quando eu falo de pacto denegativo do CAIS, quando eu falo de contrato narcisista, quando eu falo de Freud, do parricídio, de tudo isso, isso é inconsciente, né? Então, não é um padrão que a pessoa esteja fazendo, dizendo assim, eu vou fazer isso porque era assim, assim, assim. Não, isso são padrões inconscientes. Você está fazendo isso de uma forma realmente automática e não vai adiantar ninguém te dizer que isso, você está só repetindo, que não sei o quê, isso não resolve. Isso é, inclusive, invasivo e é antiprodutivo e não é bom para o relacionamento. Acolha, a pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que sentir que você tem afeto, que você está cuidando dela, porque o que todo mundo precisa no mundo, Cláudio, eu acho que a maior necessidade de todo mundo no mundo, isso inclui qualquer pessoa, é de afeto, entendeu? Quando a pessoa quer ganhar dinheiro, quer ter poder, quer impressionar os outros, na realidade ela só quer ser acolhida, ela quer afeto, ela se veste muito bem para impressionar, para conquistar, para, entendeu? Ela quer afeto, ela quer carinho, isso a gente traz da nossa origem, nas nossas relações. Então, o principal de uma relação é você acolher o outro, e a gente inicia o treinamento falando isso. Agora, ao mesmo tempo, acolher não significa você aceitar tudo que o outro está dizendo. E na hora que você acolhe, que você cuida da outra pessoa, ela passa a permitir que você diga algumas coisas para ela da sua experiência. Olha como é que eu resolvo minhas coisas. Olha como é que eu descobri minhas coisas. Você está pegando, está entendendo que isso, quando você me pergunta, Agostinho, como é que você entrou nessa questão de conflito? Eu entrei para uma questão pessoal, entrei para uma questão de estudo, eu fui buscar uma base científica para isso. Se alguém quiser me ouvir conversando sobre isso, para mim vai ser um prazer. Se não quiser também, o meu acolhimento, o meu amor, o meu afeto pela pessoa é o mesmo, independente de quem seja. Agora, com certeza, muita gente está querendo conversar sobre isso. E aí a gente junta, mas primeiro houve o acolhimento. Então, daí para frente, você vai conversar sobre alguns outros passos para as pessoas poderem trabalhar essa questão dos conflitos. Depois desse acolhimento, pode falar, você. Você citou Harvard, Harvard, a gente tem trazido muito a pauta aqui, porque a origem da Global remete à Harvard. E você falou dos sete passos para direcionar um conflito, direcionar uma negociação, melhor dizendo. Quais são esses sete passos, Agostinho? Ô, Claudio, são, os sete passos são maravilhosos de Harvard. A gente, a gente, quando vai para uma negociação, você, lá em Harvard, a gente fazia uma planilha bem grande, era uma folha de papel bem grande, e a gente anotava os sete itens, né? Então, eu vou te falar aqui, não por ordem, assim, mas que são muito importantes, né? Primeiro é a BATNA, um deles é, vamos falar primeiro da, vamos falar da BATNA, né? Que é The Best Alternative to a Negotiated Agreement. Significa a melhor alternativa, caso não haja negociação, por exemplo. Então, a BATNA, é quando você vai negociar com alguém, é você saber que essa negociação pode não acontecer, né? Então, você tem um limite para a sua negociação, e se ela não acontecer, como é que vai ser? Então, você tem que ter um tipo plano B, né? Então, eu não, necessariamente, isso já tira muito desespero de uma negociação. Eu não preciso comprar tua casa, eu não preciso fechar um acordo com você agora, né? Se não houver condições para isso, isso é a BATNA, né? Ou seja, a melhor alternativa, caso essa negociação não ocorra, qual é o meu plano B? Eu vou comprar outra casa, eu não vou comprar dessa pessoa, porque nós não tivemos aí um acordo, né? Já falei também da questão do, da relação, tem que, no mínimo, preservar a relação do jeito que estava, não piorar ela, isso é muito importante, porque se você piorou uma relação e, digamos, ganhou dinheiro com isso, você não fez uma boa negociação. Uma outra é a questão da proposta, né? que surjam propostas melhores do que a que está lá. Você vai agregar coisas. É o que se chama em Harvard de aumentar o bolo. Ou seja, você vai... Em Harvard se conta a história, por exemplo, de duas crianças que queriam uma laranja, né? E alguém lá, simplesmente, quando você pensa, duas crianças querendo uma laranja, qual é a melhor alternativa? Corta no meio, dá metade para cada um. Só que uma das crianças queria só a casca para fazer uma... uma... um chá, e a outra queria o biolo da laranja realmente para comer, ela estava com fome. Então, é perceber o que o outro quer, né? Pesquisar muito a fundo qual é a necessidade do outro. porque aí você... Caramba, se você quer só a casca e você quer o biolo, os dois têm tudo ali daquela negociação. Na realidade, os dois vão ficar com 100% do que queriam da laranja. Então, é sempre você aumentar o bolo. O que eu posso oferecer mais para essa pessoa, né? Nessa negociação. E muitas vezes, é algo que não vai te custar quase nada, ok? Eu só quero o biolo da laranja. Você quer a casca, a casca para mim não faz diferença. né? Então, por exemplo, eu mesmo aqui, eu estou em Jaru, na cidade daqui de Rondônia, e uma amiga do Sebrae disse, Agostinho, eu queria que você me passasse uma técnica aqui para eu... para eu passar no curso que eu vou fazer. Eu disse, olha, eu estou passando pela tua cidade nesse dia que você vai fazer essa técnica, né? Se você quiser, eu mesmo converso com os teus alunos, né? Nossa, a pessoa ficou muito feliz, tal. então eu vou passar uma hora lá com ela. Isso para mim não me custa nada, eu estou passando pela cidade. Então, o que você pode oferecer para o outro numa negociação quando... que não vai te custar praticamente nada e que o outro vai ficar muito feliz, vai resolver muita coisa dela. isso acontece muito. Se você estiver centrado, estiver tranquilo, né? É para isso também, para estar sentado e tranquilo, também tem uma caminhada legal. Eu estive meditando lá em Rishkash na Índia por uns 15 dias, né? O mesmo processo dos Beatles lá, da Lady Di, ainda... mas precisa estar centrado, você precisa estar bem na negociação, não emocionalmente abalado para você negociar, né? Então, para você oferecer o seu melhor, o que eu posso... Pense no que você pode oferecer para essa pessoa que para você não vai custar caro nem nada. Isso é você aumentar o bolo, é melhorar a sua proposta. Uma negociação também, ela tem que ter uma base legal, ou seja, eu já vou falar do final aqui, porque eu não estou na sequência de Harvard, mas sempre fecha uma negociação por escrito, né? A base legal dela, você tem que fechar essa negociação por escrito, porque mesmo que no acolhimento, no calor da Lady, uma boa relação, de tudo que você conseguiu preservar, vocês chegaram a um acordo, né? Mas esse acordo precisa ser fechado por escrito, porque lá na frente isso precisa ser mantido inclusive por pessoas que tenham a ver com você, por seus familiares, pelas outras pessoas que estão, e também você manter aquilo que você fechou no acordo. Então, aí o quarto item precisa ser fechado por escrito. Uma relação, ela precisa ter também um padrão, ou seja, você tem que ter, se é uma casa que você, ela, que você está vendendo, ela tem que, não adianta você dizer, só você jogar um valor afetivo pelo valor que você está pedindo por essa casa. ela tem que obedecer ao padrão também, você tem que dizer, olha, essa casa de 100 metros quadrados é o mesmo valor aqui por metro quadrado que eu estou te cobrando das outras duas casas que existem aqui na região. Ou seja, existe um padrão que você está obedecendo para isso, ok? Você não tirou esse valor do nada, né? Tem que ter uma justificativa para você poder dizer do teu argumento, do teu valor que você está oferecendo para aquilo lá. Então, e a comunicação também, se preocupar muito com a comunicação. Eu fui muito feliz no treinamento em Portugal, com a parceria com três amigos maravilhosos, e uma dessas pessoas foi a Mariana, que veio de Paris para dar o treinamento com a gente, e ela trabalhou nesse treinamento em Portugal, de conflitos e oportunidades, a comunicação não violenta. ou seja, um dos princípios, um sexto princípio aí seria a comunicação, como é que eu me comunico com o outro, como é que eu estou comunicando, eu estou sendo agressivo, eu estou sendo acolhedor nessa negociação, eu estou me mostrando flexível, como é que eu estou comunicando o meu, o meu, a minha parte na negociação, né? Então, se você for ver toda a foto minha no Empretec, parece uma brincadeira, mas eu sempre tiro a foto assim, porque na hora que você está mostrando a palma da mão, você está mostrando transparência, você está mostrando que você está ali inteiro para aquele trabalho, né? Então, precisa ser transparente, precisa ser sincero com o outro. O outro, eu vou te ficar te devendo o outro princípio aqui, porque eu fui falando numa sequência, eu não me recordo aqui do outro, mas com esses seis aí, você já está maravilhoso, o ambiente bem. Fica tranquilo, até porque a gente tem Google, né? Quem quiser saber um pouco mais, é só fazer um Google aí, rapidamente chega nesses itens. Agora, Agostinho, você tem realizado em várias cidades, como você já citou. Existe uma perspectiva de você voltar à Europa, o que você está pensando por aqui? Até para a gente começar a divulgar na nossa base, temos interesse que nossos mentores tenham acesso a esse treinamento. Sim, Cláudio, vai ser um prazer imenso voltar. A minha perspectiva, até eu falei da Mariana em Paris, da gente fazer um trabalho, então, há uma perspectiva de voltar a Paris para a gente fazer um trabalho, a Mariana foi de Paris para a gente fazer um trabalho em Portugal, já tive em Paris também, seria, em Março, a gente fazer um trabalho aí em Paris e se a gente conseguir também o público que se interessa por esse trabalho em todos os países da Europa, né? Então, você pode falar ter uma perspectiva, você pode falar o formato que a pessoa interessada vai encontrar, quanto tempo vai durar, quantas horas, exatamente quais são as ferramentas apresentadas, o conteúdo? Perfeito, olha, esse trabalho vai depender do número de pessoas, a gente trabalha aí de 10 a 30 pessoas para trabalhar muito próximo dessas pessoas, então, dependendo do número, a gente consegue fazer em 8 horas, só que assim, por exemplo, no Tocantins a gente fez em 8 horas, mas aí a parte da experimentação nós levamos mais 4 horas, porque depende muito, cada pessoa, se cada pessoa quiser trabalhar seu conflito, aí eu me estendo porque, por exemplo, terminamos umas 6 horas da tarde, a parte, todo esse roteiro que eu vou te passar aqui agora, que é bem simples, é de fácil entendimento, só que aí depois cada pessoa na parte da experimentação, porque a gente obedece um ciclo de aprendizagem, né, e cuja última etapa é a experimentação para fazer o processamento dela, é, que quis trabalhar o conflito próprio, e daí, já te falando do último item, a gente faz como se fosse uma dramatização, eu recorro ao Moreno aí, né, no psicodrama, a pessoa traz um conflito dela e a gente faz ali como se fosse uma dramatização desse conflito para a pessoa enxergar esse conflito de fora, né, e aí isso levou mais umas 4 horas, então nesse dia foram 12 horas de treinamento, eu fiquei muito feliz feliz porque eu só saio do treinamento depois que todos estiverem satisfeitos trabalhar dos seus conflitos, então leva de um a dois dias esse trabalho, né, porque se a gente tiver com um grupo maior, a gente divide melhor essa parte, vamos dizer, teórica, né, para que a gente possa fazer em dois dias, mas é possível fazer em um dia e daí a gente, até umas 6 da tarde a gente conclui essa parte teórica e daí quem quiser a gente fica durante o período da noite aí para fazer a parte prática. E a sequência seria assim, primeiro essa parte do acolhimento, né, como é que você faz para acolher a outra pessoa, isso inicia você acolhendo a você mesmo, não tem como você acolher o outro se você não acolher a você mesmo, né, aí a gente fala e a base desse acolhimento é em Rogers mesmo, que é aceitação incondicional do outro, aceitar o outro do jeito que ele é, acolher com afetividade o outro, na hora que o outro se sente acolhido ele participa com você de uma forma sincera, precisa ser transparente, tudo isso a gente trabalha nessa parte de acolhimento. Trabalhamos a parte da autorresponsabilidade, aí vem o loco de controle interno do Rother, né, que é você você trazer a sua parte de responsabilidade no conflito. Eu sempre falo que no mínimo você tem 50% de responsabilidade nessa parte do conflito. Eu não estou citando casos de você estar andando na rua simplesmente por qualquer coisa ou você ser agredido ou por um país agredir o outro, não se trata disso. O que eu estou dizendo é quando você está conscientemente num conflito com alguém, né, numa parte pessoal, vamos dizer assim, ou profissional, você tem uma parte de responsabilidade desse conflito. Então, na hora que você traz a sua parte de responsabilidade, fica muito mais fácil de resolver, porque daí você consegue entrar em ação para resolver esse conflito. Enquanto a parte da responsabilidade você está atribuindo só ao outro, vamos dizer, por exemplo, marido e mulher que se separaram, não, o responsável é ele, porque eu fui a vítima nesse caso. Então, se a pessoa traz a responsabilidade para ela, ela vai perceber que fica mais fácil de resolver. Eu falo também de meta, né, de estabelecer uma meta, ou seja, você tem um conflito numa empresa, mas você tem um objetivo ali, seja como o líder da equipe, seja como uma pessoa, um funcionário, um membro de uma equipe, mas você tem um objetivo ali, você quer construir sua casa, você quer fazer suas viagens, você quer fazer seu mestrado, você quer realizar qualquer coisa, essa empresa, esse trabalho que você está fazendo pode ser um passo na direção do que você quer resolver, do que você quer fazer da sua meta. E daí a gente faz, inclusive, um teste, né, como é que você está vendo esse seu conflito antes de ter uma meta específica, e como é que você está com esse conflito depois, você pode dar um número para ele, normalmente, depois que a pessoa tem um objetivo, ou seja, eu quero construir minha casa, e eu estou aqui nessa empresa, e eu estou tendo conflitos aqui, espera aí, mas eu vou ficar mais um ano aqui até eu construir minha casa, ou seja, isso já diminui muito a intensidade desse conflito, se você sabe que isso tem um prazo definido para isso, e que você tem algo a realizar depois dali. A outra coisa é o conhecimento a respeito de conflitos, e aí a gente traz toda uma base científica, eu conversei um pouco aqui do Caês, quando ele fala de pacto interno, do contrato narcisista, de pacto denegativo, falei de Freud, quando ele fala de parricídio, do conflito com o pai, que ele fala lá em Toto, em Tabu, e aí só o fato de você, e aí eu recorro a outros autores também, que confirmam que só o fato de você conhecer sobre a sua situação de conflito, por exemplo, ela já é um passo para solucionar esse conflito. Isso é terapêutico, inclusive. Quando você tem qualquer tipo de problema emocional, por exemplo, e você tem conhecimento a respeito desse problema, o fato de você conhecer a respeito do problema de uma forma científica, é claro, já é terapêutico, já te ajuda a resolver. Vamos dizer que de 1 a 10 o problema diminuiu aí 10%, mas isso não é tão rígido assim esse número, mas já te ajuda. E aí também o autoconhecimento, você se conhecer, ou seja, como é que são meus padrões de comportamentos, como é que são, por que eu tenho esse perfil de uma pessoa que entra em conflito, ou então que evita conflito, ou então que enfrenta na medida, que grau eu trabalho meus conflitos. E aí é parte do autoconhecimento, aí você tem vários recursos para isso, para você se conhecer. E aí a gente trabalha isso. E aí, por último, essa questão da experimentação, você fazer uma experimentação, um trabalho através de uma dramatização para você ver esse conflito do lado de fora. Então, você tira alguma coisa que está dentro de você para ver isso acontecendo do lado de fora, representado por outros personagens, você vai ver sobre um ângulo que você não tinha visto ainda. Então, você provavelmente vai ver um pouco mais do ponto de vista do outro, porque você são duas pessoas, uma está representando você, outra está representando o outro. Caramba, como é que o outro reage a mim quando eu estou numa situação de conflito? E aí você vê a coisa no seu sistema maior. Isso está abalando outras pessoas, esse conflito? Se é você com seu filho, como é que está a tua esposa, os outros filhos, como é que estão as outras relações? Se é você com um colega de trabalho, o quanto isso está acarretando lá no trabalho, nesse sistema do trabalho, a tua equipe toda de trabalho. Se você é o líder, se você é o líder, a questão é um pouco mais forte ainda, porque os conflitos que você traz para o trabalho abalam muito a tua equipe. Então, você ter consciência disso e você observar isso de fora traz muitos insights para a pessoa resolvê-los. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Agostinho, parabéns pelo trabalho, muito interessante. Eu trabalhei com o Agostinho, gente, durante o Empretec, o Agostinho foi a pessoa que assinou a anuência para eu me credenciar como facilitador do Empretec. Eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo, sou muito grato, inclusive, por esse momento aí na minha carreira e tenho certeza, olha o que eu vou dizer, tenho certeza, que quem participar do treinamento conflito versus oportunidades vai ter aí uma entrega genuína de um ser humano que está buscando sempre evoluir, sempre trazendo o melhor do outro, sempre, desde que eu tive o primeiro contato com o Agostinho, eu percebi que ele tem um olhar positivo sobre o outro e tenta de todas as maneiras elevar o astral da pessoa, deixar ela melhor do que quando ele chegou. estou todo arrepiado aqui falando isso, mas é a verdade, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui em Portugal, a gente passou praticamente um dia aí junto, mostrei para ele várias praias, tivemos em vários locais aqui que eu gosto muito de Portugal e será um prazer recebê-lo quantas vezes ele estiver por aqui. Meu amigo, um grande abraço a você e para fechar, eu queria que você deixasse aí um recado para o nosso público, deixasse também os teus contatos, a melhor maneira de falar com você para quem nos ouviu, gostou do que ouviu de você. Cláudio, o prazer é meu, meu querido, foi, você tirou um dia aí na tua agenda que não é fácil, quer dizer, para a gente conversar agora, a gente localizou um horário aí que der para você em Portugal, eu sei da tua ocupação, então, e eu sei que isso foi pelo carinho, pela amizade que a gente tem, então, esse é o principal, quer dizer, o que eu quero com esse trabalho é principalmente juntar amigos, juntar amigos pelo mundo e já são muitos, graças a Deus, já são muitos, praticamente todos os continentes, eu já tive em todos os continentes e assim, o maior patrimônio que eu tenho e que eu acho que é fundamental para qualquer ser humano é essa rede de amizade, de afeto, que é o que você está falando aí que a gente tem e que é recíproco, né, o interesse principal é em aumentar isso, né, e isso, e a gente aumentando isso, Cláudio, as outras coisas vêm em consequência, né, você viu que a gente saiu aí em Portugal sem nenhum interesse profissional, só pela amizade que a gente tem e está surgindo aí a possibilidade da gente fazer um trabalho juntos, então, uma coisa vem em consequência da outra. O objetivo é exatamente esse, é esparramar essa amizade pelo mundo e as pessoas saberem que com um pouco de conhecimento também, existe uma sequência aí para se fazer alguns trabalhos, nesse caso aí de resolução de conflitos, pode gerar aí muitas outras oportunidades, o meu recado para as pessoas é exatamente esse, independente da gente fazer algum trabalho junto, para quem me ouvir, procure acolher a outra pessoa que vai entrar em contato com você, todas elas vêm para te trazer um aprendizado, vêm para te trazer um conhecimento sobre você mesmo, então procure pensar por que que essa pessoa está na minha vida, seja esposa, filho, quem, o pai, a mãe, a pessoa no teu trabalho, e na hora que está surgindo um conflito, o que que eu vou aprender com isso daqui? e daí você vai ver que tem muita coisa boa aí de aprendizagem para te ensinar, então o meu recado principal é esse, é que você espalhe cada vez mais essa questão de acolher a outra pessoa, e o restante vem em consequência, e aí para entrar em contato comigo, meu Instagram é nunesneto, arroba, nunesnetoagostinho, meu celular, aí quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp também, aqui o Brasil é 55, mais 55, 69, 9, 9995, 1235, então eu estou completamente aberto aí para a gente conversar, o Facebook para quem usa também, é Agostinho Nunes Neto, fico completamente aberto aí, independente de trabalharmos ou não a conversarmos, tá bom? Um prazer imenso conversar com você, meu querido. Obrigado, Agostinho, sucesso sempre para você. Obrigado,